Hoje eu vou dar um recado muito esperado por vocês. O Maico de Teixeira de Freitas acaba de lançar seu curso de sinuca, onde ele fala de mataria, controle de branca, mira, efeitos e muito mais. Se você tem interesse em melhorar o seu jogo e sair fazendo essas jogadas incríveis, que você vê aqui no canal, a hora é agora. E para os primeiros alunos, está tendo um mega desconto de lançamento. Então corre lá, é só clicar no link que está abaixo nesse vídeo aqui, que lá tem todas as informações. E olha, as vagas são limitadas, então não perca a sua oportunidade. Valeu galera, passa dali, confere lá o curso do nosso amigo Maico de Teixeira de Freitas, que é mataria pura. Se eles pegarem bem o toque de bola, vamos ver se o Maico dá conta de matar essa bola lá. Precisa ser com força essa bola. O que é isso, o pessoal não está matando essa bola que o Maico matou. Vou falar, vou falar aqui, Tatu, vou falar para o índio aqui. Olha só, olha só, olha só. Coisa linda de trancada, Maico, o que é isso, Maico? E olha, porque a mesa é durinha. Quanto está valendo uns 500 aí? O que é isso, Maico? Nossa senhora. Não pode ver um, não pode ver o outro. Nossa senhora. Que linda bola, hein? Linda bola do Maico, hein? Vê se ele mata essa. E aqui, gente, para quem não acompanha o outro vídeo, essa mesa é um pouco durinha. Vamos roubar, vamos roubar, vamos roubar. Essa eu sabia que vocês já tinham. Use deores essa aí, então. Roubar, meu amor, eu tenho de novo. Roubar deores. Essa deu. Roubar deores. Tchau, tchau. 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 Tchau.